E aí galera, passando pra avisar vocês, temos aí alguns limitados grátis e também código de jogo pessoal. Hoje dia 1º de novembro no Roblox, eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então bora lá! Se você ainda não conhece galera, esses são alguns itens da minha loja do Roblox, né? Se você puder galera, tá favoritando alguns itens, vai estar me ajudando demais. Link na descrição do vídeo, tá? Se você também ainda não sabe, eu tenho um novo canal, né? Onde eu coloco alguns itens que saem aí galera, que não dá pra colocar nesse, porque às vezes não notifica vocês e também faço aí algumas lives aqui, tá galera? Então vou estar deixando pra vocês aí, se inscrevam e ativa o sininho pra ser avisado quando eu for fazer alguma coisa nesse canal novo, beleza? Temos aqui código prudência para OGC e o código de hoje gente é este daqui, Archontree, tá? Ele dá pra gente 23 mil pontos e é válido até 2 horas da tarde do horário de Brasília. Depois das 2 horas da tarde do horário de Brasília não vale mais, tá galera? Vamos estar entrando aqui no jogo, ó, vem aqui em codes, ok? Vamos estar colocando esse código desse jeito aqui, tá gente? Sem deixar nenhum espaço aí atrás e na frente, com as mesmas letrinhas aqui, ó. Read in e vai estar contando aqui em cima pra vocês até 2 horas da tarde do horário de Brasília, tá? Lembrando que amanhã, galera, dia 2 de novembro, vamos ter itens grátis aqui pra ser trocado, né, por pontos, tá galera? Então juntem a pontuação pra ser GG demais, tá? Então coloca aqui pra dançar, cada 20 minutos ganha 5 mil pontos, gire o roletinho a cada 5 minutos, galera, tá? Vamos pegando aí toda a pontuação com bolhas, tá? Aqui, ó, prêmio diário também, se não tá pegando aqui, ó, de prêmio, tempo de jogo, strike, né? O daily aqui, gente, cada 24 horas. Peguem toda a pontuação pra amanhã, tá pegando itens totalmente grátis, 1 hora da tarde do horário de Brasília, tá? Com pontos aqui no jogo, beleza, pessoal? É assim que funciona, boa sorte pra vocês. Esse cabelo de fita xadrez, galera, tem 40 mil de cópias e temos aqui óculos MX cabelo com 40 mil de cópias também. Os dois possivelmente estejam acontecendo hoje a qualquer momento do dia, galera, aqui nesse jogo Walmart Descobertos. Conta menores de 13 anos, infelizmente não consegue tá entrando, tá? Como que vai funcionar, galera? Então aqui eles colocaram pra gente, né? Olha só, hoje, né, galera, seria aqui esse cabelo aqui feminino, certo? Então aqui no Discord deles colocaram isso. Ele também colocou aqui sexta-feira, que seria hoje também uma sexta-feira, galera, seria o masculino, tá? Como eu acredito, gente, que vai ser pego, né, este item aqui, ó, no Walmart Descobertos, tá? Vai tá entrando aqui, galera. E é o seguinte, vem aqui Star Discovery, né? Pega o daily de vocês. Pode ver aqui na sacolinha, por enquanto, não tem nada, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Airnable, né, não tem nada. Aqui lá do esquerdo também veio o GC, galera. Nada, né? Só tem aqui o item de Halloween aqui, mas que já... Inclusive, gente, tem a mochilinha ainda aqui, ó, se vocês não pegaram, tá? Aí, galera, eu acredito que seja da seguinte maneira. Aqui, ó, com passe, tá? Com tracker. Aqui, ó. Tá bom? Então, assim, vai ser mais ou menos aqui, gente. Aí vai ter que tá cumprindo aqui os níveis, né? E chegando ao level 5, ganha um, né? E aí, galera, no level 10, ganha outro. Tá bom, pessoal? Ainda não tá atualizado, então, assim, ainda não saiu, né? Então não adianta fazer as missões aqui ainda. Mas pode ser aí que aconteça a qualquer momento do dia, tá, pessoal? Então, boa sorte pra vocês. Fiquem atentos aqui, beleza? Assim que eu souber também que lançou, gente, vou estar lançando um novo vídeo pra vocês, tá? Fiquem atentos também nos canais secundários, porque pode ser que saia vídeo lá também sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí e boa sorte pra nós. Esse Glindas One de Wicked Movie Oficial, pessoal, tem 11 mil de cópias, tá? Vai estar saindo hoje aí por volta das 2 horas da tarde do horário de Brasília. Só que já saiu aqui algumas cópias, não sei aí, né, se o pessoal tá usando, galera, algum script, alguma coisa. Pode ver que tá saindo aí aqui algumas cópias, né? Mas ele tá programado pra 2 horas da tarde do horário de Brasília. Temos aqui, ó, o Lion Cub Benny, tá? Ele também tem 11 mil de cópias e vai depender aqui de meta. Temos aqui também, pessoal, o Elphobas Hat, que também tem 11 mil de cópias e ele já está acontecendo, tá? Os três, pessoal, são nesse jogo aqui, ó, RP Malvado, tá? Vamos tá entrando aqui no jogo, galera, e é o seguinte, ó. Pra pegar aqui, ó, o gorrinho, né, gente, de leãozinho aqui, ó, nós precisamos chegar a 20 mil likes aqui no jogo, tá? Então entra no jogo, sai do jogo e coloca o likezinho aqui, o joinha, tá? Quando chegar a 20 mil likes, galera, vai tá aqui soltando o item totalmente grátis pra gente entrar e pegar, tá? Os outros estão aqui, ó, vem pra cá, tá? E aqui a gente tem, né, toda a varinha de condão, tudo aqui, aperta E, tá? E tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O chapéu da Elphobas, nós precisamos aqui tá pegando 15 mil esmeraldas pelo mapa, tá? E pra tá pegando, gente, aqui, ó, é a varinha aqui, né, da Glinda, nós precisamos aqui, galera, de 20 mil esmeraldas então, tá? Só que tá aqui falando o horário pra gente que seria 2 horas da tarde do horário de Brasília, tá, galera? Mais ou menos aí. Então tá aqui as esmeraldas, ó, vão tá pegando aqui. Não sei, pessoal, se tem como, né, pegar mais, assim, me falaram se você favoritar ali, você ganha 300 e tal. Então, pessoal, tenta entrar no grupo também aí pra ver se ganha um pouco mais, tá? Mas é basicamente assim, não sei também, galera, se tem aqui algum minigame pra vocês, ó, tem um chapéu lá. Deixa eu ver se indo pra lá, galera, que eu não explorei mesmo esse mapa, ó. Tem aqui uns portais, vamos tá entrando aqui no portal, ó. Olha só, gente, só de entrar aqui eu ganhei um monte de coisa, ó. Meu Deus, pessoal. Deixa eu ver onde tá, olha só, ganhei 2 mil e talalá, tá? Então vocês podem estar jogando aqui, pessoal. Tem joguinho assim, tem minigame pra gente estar jogando e tá pegando essas esmeraldas. Então sim, galera, tem aqui, ó, minigames pra você estar fazendo e tá pegando muito mais rápido, tá? Então boa sorte pra vocês, galera. Lembrando que vocês podem estar juntando aí, pessoal, antes mesmo do lançamento, tá bom? Então aí, né, olha só, não caia, não sei o que lá, ó, minijogo, tá? É, bases erradas desaparecerão, lembre-se de bases não caíram, não caiam na água, tá? Então vamos jogando aí, ó, cuidado, tá? Se vão ter que tá aí, gente, na base. Deixa eu fechar isso aqui, meu Deus. Misericórdia, ó, fique na correta. Eu nem vi que era correta aqui, né, porque tava com o negócio na minha tela, tudo bom. Olha só, fiquei. Vamos ver se a gente já tá ganhando alguma coisa, galera. Ó, 3, 2, 1. Aqui tá os barcos. Nossa, gente, a menina veio pra cá. Então aqui tem a figura, né, e aí vocês tem que tá vindo aqui na base certa, ó. Então é assim que funciona o joguinho, galera, ó. Então aí, né, os outros desaparecem, né, e aí o certo fica, nossa. E aí vocês podem estar pegando antes, né, pra pegar aí, gente, a varinha, né, aqui, que vai tá saindo agora duas horas, tá bom, pessoal? Olha só, gente, eu perdi aqui e ainda assim ganhei, né, as esmeraldas. Então mesmo que você perca aqui, gente, vocês também ganham, tá bom? Então é assim que funciona, pega antes aí, né, porque assim que lançar, pega o item totalmente grátis e boa sorte. Então tem essa mochila Hello Kitty do 50 aniversário aqui, gente, com 30 mil de cópias, tá? E temos também a caixa de Mr. Chef Kuromi com 30 mil de cópias. Os dois itens estão acontecendo aqui nesse jogo, no My Hello Kitty Café, ok? Vão tá entrando aqui, galera, e olha só, pessoal, aqui no lado direito da tela temos aqui as missões, ó. Pra pegar a Hello Kitty, vocês precisam aqui, ó, servir 10 mil clientes na cafeteria, tá? É, possuir, galera, aqui a skin, né, do, é, 50 aniversário, né, aqui da Hello Kitty, tá bom? Alcançar aqui, ó, o total de 10 mil metros na pista de corrida de skate no Mystery Museum 50 aniversário e adquirir, gente, a Hello Kitty, que é 50 aniversário outfit lá na loja, tá? E aí, aqui, galera, temos, né, o outro aqui da Kuromi, tá? Aqui, olha só, nós precisamos aqui completar o 001 projeto, servir 8 mil clientes na cafeteria, tá? Coletar aqui, ó, 8 mil diamantes durante o evento e durante o evento obter, né, o Kuromi Paul. Kuromi Paul, gente, vocês podem estar pegando aqui nesse lugar aqui, ó, Sweet Paul, tá bom? Então, vem aqui, ó, aperta F, tá? E aqui, gente, vocês vão estar abrindo essas caixas aqui e aí vai poder vir, né, a Kuromi Paul, vocês precisam de 15 dela, que ela é legendária, tá? Olha só, ela tá aqui, ó, tá? Então, é bem difícil estar vindo, tá bom, pessoal? Aí, pra você estar lá, é, completando o projeto, vai estar vindo pra cá, vai estar vindo aqui em cima, na canetinha aqui em cima, vem aqui o GC Event, tá? Nós precisamos estar construindo, então, galera, aqui, né, é, todo da Kuromi, então, vocês precisam aqui estar clicando no andar que vocês não estão colocando, no meu, não consigo ainda, porque não tá, né, nenhum finalizado. E aí, a gente vai andar decorando lá, usando todas as moedas de vocês e diamantes, né, não, não, tá? Basicamente, é assim que funciona, tá, galera, aqui, ó, pra tá fazendo isso. Isso aqui é da Kuromi, tá bom? E aqui, né, servem os clientes aqui na cafeteria, tá? Coletar os diamantes. Os diamantes, gente, vocês pegam aqui, ó, né, completando missões aqui da pranchetinha, tá bom? Olha só, aqui bem bonitinho. E aqui, gente, também pegando, recolha gratuita e também abrindo baús, tá? Então, olha só, aqui tem, né, pra gente estar indo nos andares, e aí, se você colocar lá, dependendo do andar que você colocar, vai ter, galera, pra vocês, aqui tá concluindo, ó, por exemplo, aqui, essas coisas, pra vocês, ó, tá comprando aqui, né, os pisos, as coisas todas, tipo um taicon, tá bom? Pra lá, o 001 projeto, tá bom, galera? É assim que funciona aqui, fica contando, né, quantos por cento vocês já colocaram daquele projeto específico. Tem que ser aquele lá, se não for aquele lá, não conta, tá? Então, da Kuromi é assim, pessoal. Agora, deixa eu estar mostrando pra vocês da Hello Kit, que é o novo item, tá? Nós precisamos, então, tá servindo aqui 10 mil clientes na cafeteria, então, basicamente, a gente não tá montando a cafeteria aqui, e aí, né, os seus funcionários vão tá aqui servindo, e você também, você pode tá aqui, ó, apertando o F neles e tal, pegando aqui, né, vocês tem que tá colocando, a gente vem aqui na cadeirinha, ó, coloca os equipamentos de vocês, tá bom? Porque daí vai ter as coisas aqui, que vai tá servindo, né, o pessoal aí, os doces e tal, tá bom? Então, tem que servir aí 10 mil, deixa eu parar de editar, né, tudo é bom. Aí, galera, aqui, ó, nós precisamos pegar aqui essa skin do, né, 50 aniversário da Hello Kit, a gente pode tá comprando aqui, ó, tá? Você vê aqui, ó, temas do café, tá? E a gente precisa aqui, gente, do 50 aniversário, deixa eu procurar aqui qual que é, galera. Ana, Hello Kit, deixa eu ver aqui, ó, aqui, esse daqui, ó, custa 2 mil de diamante, tá? Então, os diamantes, vocês pegam aí, né, cumprindo, então, como eu falei pra vocês aqui, as tasks da prancheta, tá bom? E também aqui, ó, abrindo baús, tá? Abrindo esses baús aqui que tem pelo mapa, tá? Pode tá vindo, então, né, diamantes também, e aqui a recolha gratuita também, tá, galera? É, vamos ver o outro aqui, que vocês precisam fazer, alcançar o total de 10 mil metros na pista de corrida de skate, tá? E adquirir aqui, é, a roupinha da Hello Kit, então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos primeiro, então, galera, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, né, alcançar aqui o negócio da pista de skate. Vamos tá vindo pra cá? Pra vocês terem fazendo isso daqui, gente, ó, alcançar um total de 10 mil metros na pista de skate aqui, tá? Então tá vindo o seguinte, ó, vem pra cá, ó, esse portal aqui do 50 aniversário da Hello Kit, vai tá entrando aqui, pronto, ó, pode fechar aqui, galera. E aqui vai ter uma pista de skate, pessoal, agora aonde? Talvez aqui dentro? Ó, tá aqui, ó, né, o negócio do skate e tal. Vamos tá entrando aqui no museu, então, tá bom? Vem aqui, ó, nesse portal, dá um cliquezinho aqui, pula aqui, ó. E aí, pessoal? Ele tá falando o negócio de skate aqui, né, só que eu não sei ver. Reiniciar? Vou reiniciar o negócio meu aqui. É, eu acho que deu ruim pra mim ter que fazer tudo de novo, tá? Então, galera, eu acho que tem que tá abrindo tudo aqui, eu não sei agora, galera, porque assim eu não terminei aqui, né? E aí, eu acho que tem que tá chegando aí na pista de skate, então. Ok? Aqui com os cartões, né, tem aqui as paredes, as paredes correspondem aqui a cor do cartão. Então, assim, cada porta que vocês precisam tá abrindo, tá aqui nas paredes, tá? Fazendo a parede vermelha, ó, vem aqui, né, aperta F, ai, pegou eu. É, pessoal, talvez mesmo, eu acho que tem a que tá completando aqui, eu reiniciei, gente, não acredito que eu reiniciei aqui, eu tava quase no final. Mas então, eu acho, galera, que agora eu não achei essa pista de skate aqui, me corrija se eu tiver errada, tá? Então, vocês tem que tá aqui, eu acho que abrindo essas portas, fazendo o cartão vermelho, né, tem que tá aqui na parede vermelha, tá bom? Se vir, gente, um robôzinho, vocês entram, então, dentro do armário pra se esconder, tá bom? Ó, aqui então tá o cartão da vermelha. Ó, aqui eu vou tá pegando aqui, né, um cubo. Eita, peguei aqui, ó, o negócio da árvore. Eu acho que talvez tem que tá abrindo essa porta aqui, pessoal, né, coletando 10 maçãs, pra tá pegando aí, né, o negócio da pista de skate. Eu peguei o bloco aqui, agora eu preciso, né, do negócio de bloco. Então, eu não tenho certeza, tá, galera, se é realmente assim, porque eu ainda não cheguei lá, tá? Mas, galera, eu acredito que sim, seja assim, ó. Eita, ai, pegou eu. Então, vão aí fazendo, e me fale se é isso mesmo, porque eu acredito que seja, porque ele fala que tá aqui dentro, né, o negócio de skate. Ou seja, aqui em cima, ó, pra abrir, de repente, né, alguma porta aqui. Também seja, olha só, tá aqui, né, o negócio de festejar aqui, galera, pra tá aí no negócio de skate, então. Porque eu não achei mesmo, tá, pessoal? É basicamente assim que funciona, então, lá, daí tem que tá pegando a pontuação do negócio de skate. Então, ok. Outra coisa, pessoal, agora, ó, vou vir aqui pra cidade, tá? Vamos tá indo pra cidade, que é pra mostrar pra vocês onde tá aí, né, a roupinha. Tá bom, pessoal? Vamos tá vindo aqui, então, ó, entrar no portal. Chegando aqui na cidade, a gente vai tá subindo aqui pra cima, ó. Vem pra cá. Segue aqui pra cima, pessoal. E não são essas roupinhas aqui de Robux, não, tá? Então, ele fala aqui, né, pra gente tá comprando a roupinha, ó, aqui. Mas é aqui pra cima. Deixa eu tá mostrando pra vocês na loja de roupas, ó. Vem aqui pra cima, tá? E aqui, ó, tem lá, ó, loja de roupas. Então, vai tá vindo aqui. Então, tá passando pra cá, pessoal. E vem aqui, ó, nesse teleporte, tá? Ó, tá aqui. E o item está aqui, galera, com, né, 5 mil diamantes. Vocês compram, então, a roupinha, tá, pessoal? Então, completem tudo aqui, tá? Só fiquei confusa mesmo aqui, né, no negócio de skate. Mas eu acho que tem que tá montando alguma coisa lá, então. Que ele fala, gente, que é lá no museu, tá bom? Façam tudo aí, galera, pra pegar, né, este item da Hello Kitty, tá bom? E pra pegar da Kuromi, galera, vocês estão completando este daqui. Tá em boa sorte pra vocês, tá bom? Essa espada de diamante e shaker da terra, galera, tem 500 cópias. E tá acontecendo aqui nesse jogo, no Two Wizards RNG, tá? Vamos tá entrando aqui, galera. E nós precisamos de ticks, tá? Então, vem aqui a Full GC, tá bom? O item tá aqui, galera, tem outros também, ó. Precisa aqui de 50 ticks, então, pra tá pegando isso totalmente grato, ok? Então, galera, tem como tá pegando, acho que ser ticks por aqui, ó. Que ele fala, como vocês pegam aqui, ó, tá? Basta rolar e jogar pra obter, né, o ticks aqui de 1 a 1.000. E se a GC tem chance, né, de 1, isso aqui é lá, estão o estoque. Vote junto ao nosso grupo pra obter auto roll. Então, se você estiver no grupo, vai tá rodando sozinho isso aqui, tá? Então, vai rodando isso aqui, galera. E pode tá vindo aí, né, um tick pelo o que eu entendi aqui, tá, galera? Então, assim, você pode tá vendendo, colocando aqui e tal, tá bom? E aí, eu lembro que eu peguei agora um tick, gente, não lembro aonde, por aqui no outro vídeo, tá? Então, é assim que funciona, junta os ticks aí e boa sorte pra vocês, pra tá comprando isso totalmente grátis. Lembrando que tem outros também acontecendo aqui. Esse cabelo junco verde tem 175 de cópias e tá acontecendo aqui no G6 Steel Points. Basicamente, pessoal, é um jogo de pontos aqui em claim, tá? Vão ficar aqui, ó, e cada um segundo vocês têm aqui um pontinho. Pode tá vindo aqui na roleta a cada tempo, galera. Vão tá girando aqui, ó, clica, tá? E aí, galera, vai estagando pontuação também, tá? Pegue kill, na verdade, ó. Aí, galera, tem áreas aqui fora que vocês podem tá ficando, tá bom? E aí, você não tá pegando mais pontos aqui três vezes mais, tá? Tem lá duas vezes mais, tem cinco vezes mais. Só que o pessoal, se pegar aqui a espadinha e derrotar vocês, vão tá pegando de vocês, né, 500 pontos. E se você derrotar a pessoa, galera, vai estar pegando 500 pontos da pessoa, tá? Só que aqui, galera, dá pra vocês ficarem de boa aqui se vocês combinarem. Ó, o pessoal aqui, né, me matou, a gente pegou meus pontos, é sobre isso, tá? Então, cuidado, tem bolhas pra você estar pegando também, ó. Então, pode estar pegando as bolhas aqui, né, que estão pelo mapa, tá? Olha só, é aqui. Ô, mas esse bacon tá de sacanagem, viu? Ah, vai pra lá, fi. Eu, hein, foi lá, atravessou pra ir atrás de mim. Eita, como é fominha de ponto. Então, galera, vem aqui, ó, tem quest que vocês tá fazendo, tá? Que vocês podem estar aqui, ó, que o Clem tá pegando mais pontos. E aí, galera, vocês podem estar vindo aqui no GC, né, e o item está aqui, ó, por 1 milhão e 400 mil de pontos, tá? Um salve aqui, ó, pra mimimi, galera, uma florzinha aqui do canal, salve, salve, tá? Então, é assim que funciona, boa sorte pra vocês. Essa cabeça de microfone ESPN, eu já falei dela ontem pra vocês, tem 8.800 de cópias, tá, pessoal? Tá acontecendo aqui nesse jogo, tá? Aô, a de Venture. Vamos estar entrando aqui, galera, e é o seguinte, ó, vem pra cá. Deixa eu estar mostrando pra vocês, pessoal. Vou estar deixando pra vocês o vídeo completo também na descrição desse vídeo, pra vocês verem todas as dicas que eu dou, tá? O item está aqui, ó, tá perto aí. E vocês precisam aqui, ó, gente, tá derrotando, né, o Ace 3x ali no 1x1, tá, galera? Tá aqui, galera, derrotando a Kourtney 3x no 1x1 também. E derrotar o Ace e a Kourtney, né, ao mesmo tempo, no 2x2, 3x. Fez isso, vai estar pegando ele totalmente grátis, tá? Então, 1x1 é nesse campo aqui, tá bom, pessoal? Então, às vezes vem a Kourtney e às vezes vem o Ace, tá bom? E aí, então, assim, vai dar sorte de vocês. Aqui é 1x1, então. O 2x2 é aqui, basta ganhar aqui, gente, 3x. Mas eu vou estar deixando pra vocês o vídeo completinho, tá? Aqui na descrição desse vídeo. Assim que completou tudo, vai vir ali, gente. Vai clicar e... Tá? Apertou aí aqui, ó. E aí, a gente vai estar descendo a pronta pra estar comprando ele totalmente grátis, tá? Então, boa sorte pra vocês. A Sociedade dos Cavaleiros tem 3.000 de cópias. E temos aqui, gente, o Linderty Absolut Bolsa Crossbody, né, com 16.000 de cópias. Os dois estão acontecendo aqui nesse jogo, Divente Beauty House. Vamos estar entrando aqui, galera, e é o seguinte. O lado direito da tela, até aqui as tasks que você está fazendo, tá? Então, assim, a cada 24 horas, acho que a cada 12 horas, a cada tempo, pessoal, vocês vão estar cumprindo aqui essas tasks e vão estar ganhando aqui a pontuação que está embaixo, ó, tá? Se você convidar um amigo e ele entrar, vai estar ganhando 10 pontos, tá? Aí, gente, usar, né, 3 diferentes câmeras aqui, né, 3 vezes ali, galera, no desfile, vai estar ganhando 10 pontos. E assim vai, gente. Vamos estar fazendo aí, ó, coletar, né, 4 GC ingredientes, teriam esses ingredientes aqui, ó, tá? Pelo mapa. Vai estar ganhando aqui 100 pontos. Então, façam aí, pessoal, porque daí vai estar vindo pra cá, tá? Os itens estão aqui, ó. Pra você pegar a mochila, você precisa aqui de 150 pontos, ok? E aí, galera, pra você pegar aqui a aura, vocês precisam também de 150 pontos, ó. Pra vocês entrarem no desfile, vem aqui, ó, Join the Catwalk, tá? Clica aqui em cima da tela. E aí, o que acontece? Quando vocês for comprar, se você tiver a pontuação, na hora que descer a prompt, vocês compram e saem do jogo muito rápido, gente, que às vezes não desconta a pontuação de vocês, tá? Então, tem esse bug aí, tá? Tem uns negocinhos pra vocês pegarem ali pelo mapa também, tá, pessoal? Façam aí, peguem os pontos, né, pelos dias aí que vão se passar, galera. E boa sorte pra pegar os itens, tá? Então, boa sorte mesmo, que é assim que funciona. Esse chapéu cereja congelada tem 600 cópias e tá acontecendo aqui nesse jogo Roll Sticks, tá? Basicamente, a gente vai estar entrando aqui, espera, tá dando aquela carregada pra vocês. Entrou aqui, pessoal, é o seguinte, lá do direito da tela aqui, ó, tá, né, a roletinha. Pessoal, vão tá vindo aqui, ó, então nesse lugar que tá a roleta, ok, aperta E. Então, gente, dá um clique aqui, ó, tá? Clicou, vai estar girando, pessoal. Olha só, vem aqui, ó. E se cair, gente, no item, vocês ganham o item totalmente grátis, tá? Espera aí, dá mais um clique aqui, galera, pra, né, tá parando a roleta, tudo de bom. Então, olha só, galera, então, né, ganhei aqui umas moedas e tal. E daqui a oito minutos eu posso estar girando de novo, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o item está aqui, gente, eu acho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, como é que eu saio daqui, meu Deus. Gente do céu. Nossa, vim parar num negócio aqui. Como é que eu saio daqui, gente? É um jogo muito louco, tá? Ele tá pegando os trem aqui. Mas, gente, ó, o que eu entendi, galera, é assim que funciona, ó. Então, tem a roletinha, o item está aqui, ó, tá? Se cair no item, gente, cheguei demais pra vocês, cada oito minutos você ganha aí, né, um giro e boa sorte. Esse chapéu, Rumped Dumped, pessoal, tem 20 cópias e tá acontecendo aqui nesse jogo, Mine Blocks, tá? Vamos estar entrando aqui, ó, e o item está aqui, é por pontuação. Então, gente, tem que estar ficando aqui, né, pra pegar ponto, ó. Aperta U, pessoal, e tá aqui, ó, vocês precisam de 50 mil pontos pra estar pegando o item totalmente grátis. Então, boa sorte. Essa mochila de bruxa de Halloween Kitty, galera, tem 50 cópias e tá acontecendo aqui nesse jogo. Sorteio de GC Grátis Galaxy Station, tá? Vai estar entrando aqui, a gente vai estar carregando pra vocês. E aqui é um jogo de sorteio, a cada uma hora, uma pessoa vai estar ganhando o item, tá? No jogo inteiro. Então, pessoal, aqui, ó, tem o lado direito que você está clicando aqui, ó, vai clicando, clicando, clicando. E eu acho que isso daqui dá muito mais pontos pra vocês, tem a mesinha de vocês aqui de ponto, tá? Então, pessoal, fiquem atentos aí, vai clicando, 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 tá? Que a cada uma hora, cada vez que esse contador aqui zera, né, uma pessoa vai estar ganhando o item. Boa sorte, então, pra você. Esse amigo bote de pote, galera, tem 250 cópias e tá acontecendo aqui nesse jogo. Ele é da Fazenda Celeste, tá? Vamos estar entrando aqui, a gente vê quem jogar, ó. É o seguinte, o item está aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós precisamos de 25 mil doces pra estar pegando ele totalmente grátis. Como que funciona, então? Tudo bem? Como é que eu abro isso aqui, gente? Ah, isso aí! Então, gente, vai estar aqui, né? É navegando até o lote de vocês, ó. Tá? Não sei se dá pra ir um pouco mais rápido, acho que não. Ok. Opa, então siga a flechinha aqui e vão estar reivindicando um prédio pra vocês, ó. Vem aqui, ó. Ó, lote de reivindicações, tá? Vem pra cá. Pronto. Aí, pessoal, vão estar vindo aqui e pegando o elevador, né? Porque ninguém merece de escada, tudo bem? Aperta aí. E eu vou estar indo lá pro sétimo andar, tá? Aí tem aqui, gente, né? As portinhas do prédio de vocês. Aperta aí, ó. Tá? Ó, trickle treat, né? Vai estar saindo alguém e vai estar dando doce pra vocês, tá? E aí vocês têm que estar juntando aí os 25 mil doces. Ó, peguei aqui 49 doces. Tá? Vou no próximo. Aí vão estar indo lá e comprando o item totalmente grátis, tá, galera? É assim que funciona, então, ó. Eita, glória! Vixe. E isso aqui lá. Gente, o que é isso daqui? Correto. Eita, tem que fazer um negócio aqui também. Olha só, gente. Pode ser que aí, né? Ó. Deu, deu bom até aqui. Enfim. Mas é assim que funciona, tá, pessoal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.